Música Ao chamado por um peso Oh, quão triste eu andei Ei, senti a mão de Cristo Não sou mais como era, eu sei Tocou-me, Jesus, tocou-me De paz ele encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me da escuridão Desde que encontrei a Cristo Ei, senti seu terno amor Tenho achado paz e vida Pra sempre cantarei seu louvor Tocou-me, Jesus, tocou-me De paz ele encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me da escuridão Quando o Senhor Jesus me tocou Legenda Adriana Zanotto